Eu quero falar sobre um assunto que eu gosto muito. E o top 5 de hoje será um dos artistas que também fazem parte do mundo HQ. Então eu vou juntar a música, que é o meu primeiro grande amor, com o segundo grande amor, que são as histórias em quadrinhos. Em quinto lugar, fica o Clube dos 27 com a Amy Winehouse. A Amy Winehouse entrou para a lista dos astros da música que morreram aos 27 anos, junto com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e o Kurt Cobain. Eles fazem parte de um grupo que é chamado Clube dos 27. O HQ mostra toda a vida e trajetória da Amy Winehouse, desde ela criancinha até a morte dela. Ela teve sérios problemas com drogas, bulimia, anorexia. Tem umas cenas que são bem pesadas, assim. Mas ela era foda, né? Ela cantava muito, então tá tudo bem pra ela. Essa lenda que o próximo HQ do Clube dos 27 será com o Kurt Cobain, quem sabe? Em quarto lugar, eu coloquei a história do Clube da Esquina. O Clube da Esquina mostra jovens mineiros da década de 70 que se encontram e mudam a história da música popular brasileira. O bacana desse HQ é que ele é um documentário. Então tem o Milton Nascimento e o Beto Guedes, assim. É bem rude essa parada. O mais legal que eu achei interessante desse HQ é que mostra que o Brasil tá amadurecendo nos conteúdos das histórias em quadrinhos. Então eles pegaram uma coisa que é da música popular brasileira e transformaram numa história em quadrinhos, que a gente geralmente lembra muito da Turma da Mônica, né? Então fica a dica, se você gosta muito de MPB, pra sua próxima leitura, que vai ser uma coisa diferente e ser numa história em quadrinhos, né? Em terceiro lugar ficou o Kurt Cobain com When I Was In Alien. Esse HQ é bem interessante, porque ele foi feito por dois italianos. Enquanto crescia, Kurt Cobain acreditava que era um ser alienígena e que seus pais não eram seus pais de verdade. Ele achava que em algum momento da vida ele seria resgatado pela sua raça original. Ou ele iria, pelo menos, encontrar com pessoas que pensassem da mesma maneira que ele. Eventualmente, Kurt conheceu os garotos que pensavam da mesma maneira e ele criou o Grande Nirvana. Criado por dois novos quadrinistas, que são italianos, como eu disse, essa graphic novel de não-ficção acompanha o crescimento de Kurt Cobain de sua infância até o lançamento mundial do Nevermind. Então, fica a dica. Se você é muito fã de Kurt Cobain e você for viajar pra fora, procura esse HQ. Pode estar do seu rodinho. Em segundo lugar, ficou um HQ novíssimo chamado O Quinto Beetle. O Brian Epstein foi o empresário que tirou os meninos lá de Liverpool e levou para conhecer o mundo, né? Ele é um cara muito importante pra carreira dos Beatles. Há controvérsias, assim. Tem alguns fãs que não acham que tenha sido ele. Mas, se o Paul acha... É ele, tá? Ele é o Quinto Beetle. O HQ mostra a primeira vez que o Brian entrou no The Cavern Club, que foi o primeiro lugar onde os Beatles ficou mais conhecido. O início do HQ é muito maneiro, porque mostra eles lá na loja de discos e pessoas perguntando sobre os Beatles, se tinha algum CD deles, porque eles eram famosos em Liverpool. E ele não conhecia os caras. Então, ele vai e conhece esse início da... Já vou escolher esse aí. Mas, mostra o início, que é muito maneiro. E o desenho é incrível. É tudo muito bonito, assim. Sério, é muito amor. Se você é muito fã de Beatles e de HQ, você precisa... Conhecer... O Quinto Beetle. E o número 1 ficou com o Kiss Compendium. O Kiss Compendium é uma coletânea de todas as histórias em quadrinhos oficiais que a banda Kiss já fez. Pra quem não sabe, a banda Kiss é a banda mais marqueteira que existe nesse mundo. Eles, além de fazer HQ, eles fazem várias outras coisas, além de camisa, caneca, CD, tudo. Tudo que se imaginar existe do Kiss, assim. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar mesmo sobre as histórias em quadrinhos que o Kiss já produziu. Junto com a Marvel, com a Image e com a Black Horse. E, curiosamente também, o Kiss também já teve uma empresa, que era a Kiss Comic Company. E aí, oito dessas histórias também se encontram nessa coletânea do Kiss ou Compendium. Pra quem é muito fã do Kiss e da Marvel, ela tem um valor inestimável. Porque tem histórias do Kiss que envolvem com os Vingadores, com o Homem-Aranha, com o Doutor Destino. Então, a parada é muito maravilhosa. São mais de 1.200 páginas. Eu ainda não vi vendendo aqui no Brasil. Eu vi vendendo na gringa. Mas, assim, pô... É uma peça que você tem que ter em casa, cara. É o meu top número fucking número 1, cara. É o melhor. Se você é fã de Kiss e da Marvel e de HQ, você precisa ter isso na sua casa. Eu não tenho, mas, assim, eu vou tentar ter. Se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se você não curtiu, não faz isso, que eu vou ficar muito triste. Tem que dar like, tá? Faz assim, ó. Uhul! E se inscreva no nosso canal também. E se você tiver alguma ideia maravilhosa que eu possa fazer um top 5 que te agrade, mande nos nossos comentários, que aí a gente dá uma olhadinha lá e quem sabe o próximo vídeo sobre... Seja esse que você indicou pra gente. Muito obrigada. Fico feliz que você tenha assistido até o final. Beijo. Até a próxima. Pronto. Tá bom, né? Tchau, tchau.